Música Na primeira sessão plenária, depois do fim do recesso parlamentar, os deputados votaram o projeto que determina que escolas públicas e privadas do Estado incluam no projeto pedagógico medidas de conscientização sobre a importância da doação de órgãos e de tecidos para transplante. Os conteúdos devem ser acessíveis para a compreensão de cada idade do aluno e seguir as políticas educacionais previstas nos planos nacional e estadual de educação. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões. Para que a gente possa ter o transplante, a gente tem que ter tecnologia, tem que ter investimento, mas antes de tudo, a gente tem que ter solidariedade. E solidariedade a gente tem que aprender na escola. Então o que esse projeto quer, na verdade, é levar para as crianças e para os adolescentes esse olhar de solidariedade. Porque a partir do momento que você morreu, não há motivo para você não fazer a doação. Claro que algum tipo de doação pode ser feita em vida, por exemplo, fígado, rim, mas o que a gente quer levar verdadeiramente é a sensibilidade, a solidariedade, para que essas crianças olhem para esse gesto de amor como um gesto necessário e não como um gesto que vai, de alguma maneira, tornar a sua vida mais difícil. Não, claro que não. Carros alegóricos que desfilam no Carnaval do Rio deverão ter sinalizadores sonoros e visuais 360 graus para emitir alertas durante manobras e assim evitar acidentes como os que já ocorreram em carnavais passados. O projeto do deputado Carlos Macedo determina ainda que caso esses carros não tenham esses sinalizadores, eles sejam proibidos de desfilarem. Esse projeto recebeu seis emendas dos parlamentares e retorna ao plenário para mais uma votação. Empreendedores responsáveis por ações de dragagem em baías, rios, lagoas e todas as águas interiores do Estado podem ser obrigados a indenizar pescadores pelos prejuízos causados por procedimentos que provoquem a suspensão da pesca. O empreendedor deve calcular e propor o valor da indenização com antecedência de 60 dias do início dos trabalhos com base no tempo estimado de suspensão da pesca e que corresponda ao volume e valor de mercado do pescado. Os responsáveis que não apresentarem a proposta de indenização podem ser multados entre 100 mil e 500 mil reais. A proposta do deputado Carlos Mink recebeu 11 emendas e retorna para a análise das comissões. Tem dragagens que demoram seis meses, um ano, que às vezes são necessárias. Vai sedimentando o fundo para entrar um navio que tem um calado maior, tem que realmente dragar. É bom ter cuidado, onde é que você vai jogar o material dragado. Mas os pescadores às vezes ficam um ano sem pescar. E aí? Isso não tem a ver com o seguro defeso, que é uma compensação para o pescador na época de reprodução da sardinha ou do camarão. Não é isso. Nem a bolsa pescador. É ressarcimento daqueles pescadores que estão cadastrados e pelo tempo preciso que durar uma obra e que os impede de pescar. Como é que eles vão garantir o sustento de suas famílias? Outra coisa interessante. Não é o governo ou nós, através do imposto, que vamos pagar isso. São os empreendedores da obra, quem tem interesse, muitas vezes legítimo na obra, tem que separar um tantinho para garantir que os pescadores não vão ficar na miséria durante a duração da obra. E foi votado o projeto do deputado Anderson Moraes que agiliza o ressarcimento do consumidor que paga a mesma fatura duas vezes, criando alternativas que garantam o bloqueio da operação e prazo para restituição. De acordo com a proposta, o prestador do serviço, assim que identificar o pagamento indevido, deve entrar em contato com o consumidor que poderá solicitar a devolução do dinheiro ou crédito na própria fatura. Quando o consumidor optar pela restituição, o valor deverá ser devolvido no prazo de sete dias. O projeto foi aprovado e retorna para mais uma votação em plenário. As pessoas, às vezes, elas acabam cometendo pagamento de duplicidade, ou a esposa paga na conta dela, ou o marido acaba pagando na conta dele também, e isso acaba ficando para ser compensado nos próximos meses. E muitas das vezes as pessoas deixam de pagar uma outra conta que estaria vencendo ali naquele mesmo período justamente por isso. Então é um projeto que visa corrigir essa parte desse sistema financeiro, beneficiando sempre a população fluminense e sem lesar também aqueles que são os recebedores da conta.